e galera do clãs plantar é com mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal finalmente aí ó consegui o manequim geral aí nos grupos conseguindo também pegar aí a premiação rara né desse dia aqui tá trazendo o vídeo para vocês pegando de queijo de mensagens e mostrar também como que ele funciona tá cara tem que aproveitar aí beleza a granada também tem cenouras né vamos tirar aí o manequim beleza mostrar aí certo como funciona e você tem que aproveitar galera porque esse ó esse aqui dá quantos pontos ali se comprar a beleza tá tudo certo aí né galera então aqui tem a chance de vir dois dois manequins tá galera eu tô tentando pegar agora o segundo teve gente que já pegou aí os dois já tá o grande jota aí já pegou os dois tá um grande salve né galera beleza e cara é tem que aproveitar aí pois o evento ele tá durando cinco dias aí né cinco dias aí agora beleza no primeiro dia a gente já pegou ele e aí tá aí tá olha a gente consegue tá adicionando ele é dois aí na base né galera deixa eu colocar ele aqui ó deixar ele aqui galera movimentar ele ó beleza tá bem o cachorro tá bem ali né beleza aí aqui dá para a gente colocar as roupas nele tá é mochila tática também tá deixa eu ver se eu tenho alguma mochila tática aqui vamos colocar essa mesmo tá beleza aí uma roupa aí vamos ver uma roupa aí um pouco essa daqui ó pode ser essa do o toqueiro também tá tá pode estar escolhendo aí a roupa tá roupa de natal também né galera vamos pegar essa aqui ó ver como é que fica beleza e já considere também deixar aí o likezão para fortalecer beleza tá aí perfeito vamos lá colocar aqui no no manequim e a gente consegue tá adicionando dois eu acho que que eu vou deixar ele aqui mesmo tá bem no início tá então as poses aí a pose número 2 e essa pose número 3 certo e ó 4 e essa 5 e uma aqui que é da hora tá vamos ver se eu encontro ela aí ó e essa vai mudando é uma decoração bem legal aí tá galera é essa daqui ó essa daqui é da hora né de soldado e agora vamos colocar as roupas aí ó e a mochila para você ver como que fica tá tá ó então tem a opção de você tá usando a skin deste jeito assim beleza ou essa daqui ó dá para você poder tá escolhendo também tá beleza aí vamos colocar outra roupa aí cadá daqui pode ser né tá coloca essa daqui ó a roupa de natal para tirar aí a roupa de natal essa aqui ó beleza olha lá aqui ó ó o guerreiro é o bolinho também aqui não é o cachorro para essa aqui do guerreiro adicionar essa daqui agora beleza e ó eu tô com o patente tá nós e utilizando aqui o capace pera deixa eu tirar esse aqui ó colocar o capace aqui ó certo agora é só olhar acho que vou deixar essa do motoqueiro aqui mesmo né o toqueiro aqui né galera qual roupa você tá utilizando aí ó então tá aí a a decoração da hora né eu acho que vou deixar ela ali mesmo a colocar um pouco aqui mais para frente acho que eu vou deixar tem o holograma aqui né coloca o manequim aqui se eu ganhar outro manequim aqui ó eu vou ver se eu coloco ele no aqui ó aqui também fica legal né deixa bem e tem a estratégia tá para você poder tá pegando aí beleza vai dizer a maroto aí para você poder tá pegando o manequim tá só que ele tá privado beleza galera você precisa estar entrando nos grupos aí certo aí na descrição vai ter o link para os grupos do WhatsApp é a forma mais fácil aí tá o grupo do WhatsApp para você ter acesso aí beleza pode estar me chamando no PV ou pedindo nos grupos mesmo tá beleza tem o canal do WhatsApp aí tá galera que vai ter todos lá é só você procurar o procura Dark Tutorial Games ou vai estar aí na descrição também tá beleza bem fácil aí você entra lá é segue o canal beleza no WhatsApp e vai ter todos lá também beleza funciona também na página do Facebook grupo do Facebook também conteúdo em destaque tá galera você vai encontrar aí ó Discord vai estar lá na parte escrito app tá tem bate-papo é tudo mais lá você vai encontrar na guia escrito a tá beleza deixa eu sair aqui do mapa aqui e lá no telegram também tá telegram é isso você tem o telegram você consegue ter acesso aí ao vídeo também normalmente tá beleza então é isso deixa eu pegar aqui também a granada para gente ver como que ela funciona galera aqui ó a granada eu ganhei só uma mano tô com mais sete caixas aí também o que que vocês acharam aí também do evento tá da hora o evento aí galera beleza deixa o likezão aí para fortalecer e e para fortalecer ainda mais aí o engajamento aí do canal e do vídeo deixa o comentário aí tá deixa o comentário aí quantos que você quantas caixas você conseguiu se você já pegou aí o manequim se tá faltando bastante deixa as informações aí do jogo né galera beleza eu respondo aí você aí beleza vamos tacar essa aqui ó a granada de cenoura longe vamos ver como é que funciona aí tá galera lá e tá nois tá você viu aí tem um efeito bem legal tá porém eu vou guardar essa minha granadinha aqui nossa mostrei aí vou colar pasta legal também né beleza aí tem a máquina de tampinhas aqui galera vem pra cima da gente aí beleza então tá aí olha aí o holograma holograma não manequim agora ficou bem melhor assim né imagem né cara e as poses aí ó tá beleza você pode estar verificando aí o que você gosta mais né cara você deixa aí será que essa posição também fica desse jeito sim tá embaixo é é ainda bem né galera vou deixar essa assim ó a outra ela é bem né olha lá beleza 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 certo vamos colocar aqui agora até aquela que eu tava te dançando era 8 né aí perfeito tá beleza então tamo junto um grande abraço e fui não vai embora com o likezão não hein deixa o likezão aí para fortalecer sucesso tamo junto tchau 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 A CIDADE NO BRASIL